Pessoal, vamos falar do caso da Gás Consultoria Bitcoin, uma empresa de Cabo Frio que estava aplicando, aparentemente, um golpe por lá, prometendo rendimentos de 10% ao mês para o pessoal, e lógico, é golpe, promessa de rendimento fixo não existe, né? Bem, esse caso é um caso que interessa a gente, porque vocês sabem, esse tipo de ataque acaba prejudicando a imagem do Bitcoin, embora o Bitcoin não tenha nada a ver com isso. Vamos entender essa história, essa notícia foi sugerida, ou as notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por coisa e tal, não sei o que lá, revoltada com o sistema, mormoncap, tenho medo do Supremo e apendicite. Pois bem, essa operação da Polícia Federal aconteceu no dia 25 de agosto, entraram lá na empresa do cara, foram na casa do dono lá da pirâmide, que é esse tal de Gleidson Acácio dos Santos, da IGAS Consultoria, né? Ele, aparentemente, era um ex-garçom, depois ele foi pastor da Universal, e quando foi lá por 2014, segundo a reportagem aqui, ele teria começado a oferecer o serviço de investimento em Bitcoin para quem tivesse interesse, né? E ele prometia 10% de lucro ao mês para fazer esse tipo de investimento. A gente pegando, já dá para ver aí que a coisa é estranha, né? Sempre que você fala de investimento com juros, com garantia de rendimento, é estranho isso, nenhum investimento dá garantia, nem o Bitcoin. Curioso que se você fizer aqui a conta, olha só, eu peguei aqui o pior valor de 2014, que foi no finalzinho do ano de 2014, estava R$ 300 o Bitcoin em 2014. Se você aplicar 10% ao mês, o Bitcoin estaria valendo hoje, ou em agosto de 2021, R$ 558 mil. Repara como o Bitcoin teve uma boa valorização nesse período. Valorizou 250, hoje está R$ 255 mil o Bitcoin. Mas, mesmo assim, 10% ao mês não dá. Não funciona desse jeito, não tem rendimento garantido em absolutamente nada, nem no Bitcoin, né? O grande problema, para nós que gostamos do Bitcoin, é justamente isso. Esse tipo de iniciativa acaba trazendo uma imagem ruim para o nome Bitcoin. Muita gente que investiu nisso daí, acha que estava falando do Bitcoin. Então, poxa, pera aí, não vou investir de novo em Bitcoin, não vou comprar Bitcoin, porque esse troço aí é coisa de pirâmide, não sei o que lá. Enfim. Bom, a polícia está dizendo que era uma pirâmide, né? Faz todo sentido, 10% ao mês não é algo que seja factível. E apreendeu um monte de dinheiro, um monte de coisa, a casa do cara. O cara era um garçom, depois tinha uma mansão na Barra da Tijuca. Tem fotos dele com iate, não sei o que lá, dinheiro pra caramba. Um monte de coisa. Parece que ele chegou a movimentar 15 bilhões de reais no meio do caminho, ao longo desse tempo todo, né? E, bom, é aquele negócio. Eu não sei, aqui não está descrito exatamente como era o golpe, tá? Porque muita gente fala pirâmide, acha que pirâmide é a mesma coisa que esquema Ponzi. Não é a mesma coisa. Pirâmide e esquema Ponzi são coisas totalmente diferentes, embora ambos sejam golpe, tá? Pirâmide, como é que funciona? É quando você tem uma estrutura que você, pra cada pessoa entrar naquela estrutura, naquela organização, e ganhar dinheiro com aquilo, ela tem que recrutar mais gente. Então, ela coloca o dinheiro dela e recruta mais gente, e aí ela vai ganhando com mais pessoas entrando. Por que que isso é um golpe? Porque, em algum momento, não tem pessoas mais pra entrar. Então, o pessoal que está na beirada da pirâmide não ganha nada, que é a maior parte. Porque, lembra, a pirâmide vai abrindo. Então, no final, tem um monte de gente lá que não ganha nada ou ganha muito pouquinho. Algumas pessoas falam, ah, não, mas marketing multinível, né? MMN é diferente de pirâmide? Porque tem outra coisa também, além de chamar a gente pra... Não, é pirâmide do mesmo jeito. É golpe do mesmo jeito. Ah, mas tem não sei qual empresa que funciona com MMN há 200 mil anos... É, quem entra nisso perde dinheiro. É verdade essa. É golpe. Você pode entrar, pode achar bonitinho, mas na prática, quando você fizer a conta no final do mês, quem entra agora não ganha dinheiro. Quem entrou no início, de toda pirâmide, quem entra no início ganha dinheiro, tá? Não tenha dúvida. Tem um monte de gente, tanto que a gente vai falar aqui, que os manifestantes foram protestar contra a prisão do cara. Porque, né, o pessoal ganhava dinheiro. O pessoal que entrou no início da parada ganhava um bocado de dinheiro. Tinha uma boa receita. Quem entra no início da pirâmide ganha bem. Só quem se fode é quem entra mais na frente. E aí a coisa toda dá problema, né? Uma coisa diferente disso é o esquema Ponzi. O que é o esquema Ponzi? O esquema Ponzi também é um golpe, mas consiste justamente naquela pessoa que oferece investimento num valor tal de rendimento, só que pega o dinheiro e não investe de fato. O dinheiro que entra, ele paga, o dinheiro que sai é pago com o dinheiro de quem tá entrando. Então, enquanto tem gente entrando, mais gente entrando do que saindo, tá funcionando tudo direitinho. O pessoal recebe dinheiro, coisa e tal, ganha dinheiro. É o caso daquele jogo Axie Infinity, né? Eu mesmo falei no meu vídeo que o Axie Infinity é pirâmide, mas não, tecnicamente seria melhor classificado como esquema Ponzi. Enquanto tiver gente entrando no esquema, ele consegue bancar o lucro do pessoal, mas no momento que começar a não entrar mais gente, acabou, não tem mais como tirar dinheiro dali, o dinheiro todo vem do mesmo lugar, não tem como sair, né? Então, são esquemas diferentes, esquema Ponzi e pirâmide, ambos são golpe, ambos são coisas que, no final das contas, quem entrou primeiro, ganha dinheiro, não tem essa, não. Quem entra primeiro na pirâmide, quem entra primeiro no esquema Ponzi, se você tirar o seu dinheiro antes, você ganha, não tem essa, não, não tem erro. Quem perde só é quem entra no final da conta, né? Então, você vê aqui, por exemplo, após essa manifestação aqui, depois da prisão do cara, o pessoal não que ele pagava direitinho há nove anos. Peraí, há nove anos? Se é 2014 que o negócio começou, segundo eles mesmos, não tem nove anos, né? Nove anos seria 2012. Enfim, cheio de contradições aqui. Mas, de novo, esse pessoal que está aqui, eu imagino que são o pessoal que estava no topo lá, que entrou primeiro. Se for uma pirâmide mesmo, são os primeiros nodos da pirâmide, coisa e tal, esse pessoal ganha dinheiro mesmo, não tem essa, não. Esse povo não tem... Não é ruim para todo mundo, só é ruim para quem entra no final, né? E, bom, isso é uma coisa ruim para o Bitcoin, porque, justamente, isso traz uma imagem ruim ao Bitcoin. O Bitcoin não é um esquema de pirâmide, não é um esquema Ponzi. O Bitcoin, ele é uma moeda que é para ser usada fora de governos. É uma moeda imune a governos. Esse é o ponto do Bitcoin, esse é o valor do Bitcoin. Quem compra Bitcoin só pelo investimento, do ponto de vista de quem compra só pelo investimento, é também um esquema Ponzi, não tenha dúvida, porque se você compra só para ganhar dinheiro, no final das contas, você está vendo o Bitcoin errado, pelo lado errado. O fato é, de certa forma, como o Bitcoin tende a ser a única moeda que vai sobrar depois que as moedas fiat todas derem merda, e elas não estão muito longe de dar merda, no final das contas, isso acaba sendo uma coisa de valor, o Bitcoin está isolado de governos, né? Pois bem, aí a coisa começa a ficar mais estranha quando você começa a ligar ele à Igreja Universal, né? Lembra que o Glydson era um pastor da Igreja Universal, ele foi pastor da Igreja Universal antes de entrar nesse esquema, né? E parece, pelo que estavam falando aqui, que o grande mote dele, onde ele recrutava pessoas para investimento em Bitcoin, era justamente na Igreja Universal. E daí, ele fez várias doações à Igreja Universal, ele fez doações enormes, de 20 milhões, não sei o que lá, não sei o que lá, olha só. Porém, aí você fala, caramba, sabe que esse cara, na verdade, não é um laranja da Igreja Universal, coisa e tal? Na verdade, é o contrário. Você lembra que a gente falou aqui uma reportagem lá atrás que a Igreja Universal estava reclamando dos piéis que estavam gastando dinheiro com Bitcoin, alertando para golpe, não sei o que lá, falando contra o pessoal que estava aplicando em Bitcoin? Pois é. A questão é, aparentemente o pessoal estava aplicando em Bitcoin com o Glydson mesmo, ou seja, o que aconteceu aqui, olha só, apesar do cara ter doado dinheiro para a Igreja, a própria Igreja denunciou ele para a polícia. Quem iniciou esse troço todo, essa perseguição contra ele até a prisão dele, foi a Igreja, a Igreja Universal, que aqui, os líderes locais da Igreja passaram a questioná-lo sobre a origem de dinheiro até culminar na ação apresentada na justiça, que foi a ação que no final das contas derrubou a consultoria lá do Glydson. Então, eu fico me perguntando às vezes assim, repara, eles estavam falando que ele oferecia 10% ao mês com Bitcoin. Como eu mostrei para vocês aqui, é matematicamente impossível. Se ele oferecia 10% ao mês em Bitcoins, não tem chance, não fecha a conta. Agora, a gente tem que sempre levar em conta que pode ser que não seja bem essa a história. 10% ao Bitcoin daria muito mais do que o valor do Bitcoin hoje. E se ele não oferecia 10%, oferecia apenas o investimento em Bitcoin pagando alguma parte? Já é um serviço que é razoável, enfim. E a Igreja Universal foi lá e sacaneou o cara. Por que a Igreja Universal sacaneou o cara? Porque os fiéis estavam investindo em Bitcoin e não dando dízimo para a igreja. A igreja no Brasil, vocês sabem, é um negócio excelente. Eu não estou criticando a religião de ninguém, não. Eu acho que religião é uma coisa pessoal, eu acho ótimo. Se você gosta de uma igreja, qualquer que seja, até da Igreja Universal, parabéns, eu acho que é muito legal você estar ligado no seu lado espiritual, é coisa e tal. Mas não tenha dúvida, essas igrejas ganham um bocado de dinheiro. E nesse caso, o que aconteceu aparentemente foi isso, eles estavam com a ação competindo uma com a outra. E no final das contas, é muito estranho, porque na ação da polícia ele fala aqui que, olha só, a gente apurou que ele não investia em Bitcoin de fato. Ele recebeu dinheiro, não investia em Bitcoin e só ficava com o dinheiro girando como se fosse uma fraude. Só que, mais adiante, sai a notícia de que a mulher dele, que fugiu para os Estados Unidos, com 4.330 Bitcoins. Então, ela botou na carteira, parece que a polícia conseguiu apreender lá na casa deles 500 e poucos Bitcoins, mas ela também fugiu com 4.330 Bitcoins para os Estados Unidos. ou seja, se eles investiam em Bitcoin, eles investiam. Se era um negócio legítimo ou não, não dá para saber. É muito curioso como é que está essa briga aí, mas de qualquer forma, me parece uma coisa muito estranha. Esse negócio de investimento, de novo, investimento garantido, ganho garantido, não existe isso, nem no Bitcoin. Bitcoin sobe, desce, perde dinheiro, ganha dinheiro, não tem nada garantido de investimento no Bitcoin. Então, esse tipo de iniciativa certamente é uma coisa ruim e pior. Esse tipo de gente acaba falando com o pessoal mais humilde, o pessoal mais simples e coisa e tal e acaba roubando o dinheiro dessa gente. A última análise é isso, acaba tirando o dinheiro desse pessoal, prometendo um ganho que nunca vai haver. Agora que a coisa toda foi para o saco, esquece, agora ninguém mais ganha nada, certamente houve aí uma interrompera o negócio, acabou, não tem mais essa. Enfim, realmente é uma coisa bastante triste esse tipo de coisa e a pena é essa, o triste da história é esse, você vê como o nome do Bitcoin acaba sendo jogado na lama por esse tipo de golpe. Reafirmo para vocês, se você quer comprar Bitcoin, é muito fácil, vai numa corretora e compra Bitcoin, pronto, não precisa empresa de investimento, sei lá o que, ajudar, não, vai lá no mercado Bitcoin, vai lá na Binance, tem várias outras aí, Foxbit, entra lá na corretora, cria sua conta, compra Bitcoin, pronto, resolvido o problema, você vai comprar, vai ter o rendimento, se o Bitcoin subir de preço, você ganha dinheiro, se ele cair de preço, você perde, não tem segredo não, não tem rendimento garantido para ninguém em Bitcoin, né, e no final das contas, é isso daí, esse tipo de gente, assim, acaba levando um mau nome para o Bitcoin, é uma pena. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.